Falando em comemoração e homenagem, dia das mães, a nossa repórter Lívia Bandeira traz informações onde a maior expressão do amor de Deus, mãe, segundo domingo de maio, comemora-se o dia das mães. E a homenagem você confere aqui na sua Rema TV, no seu programa Rota Notícias. É com você, Lívia. Mãe, palavra doce que representa bondade, amor e dedicação. A mãe tem gestos e atitudes que não podem comparar. Com isso, não podíamos deixar de apresentar a você como iniciou esta data tão especial. A comemoração começou nos Estados Unidos, onde Ana Maria Jarvis, primeira mulher que apoiou as mães, se tornou ativista, em prol de mulheres trabalhadoras e contra a mortalidade infantil. Sua filha, Ana Maria Jarvis, também ativista, seguiu os passos da mãe. Após o falecimento de Ana Jarvis, as amigas de Ana, a filha, deram continuidade em apoiá-la, iniciando uma campanha sobre a importância da figura materna na sociedade dos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a data comemorativa foi se tornando destaque, oficializada em 1914 nos Estados Unidos, pelo presidente Wilson. A data marcada se popularizou pelo mundo. Desde muitos anos, o papel de uma mãe sempre foi dar o melhor aos seus filhos. Ser dona de casa, fazer uma boa comida, dar de si para quem lhe importa. Ser mãe é um parar, é ter um olhar que ninguém mais teria, é aquela que não abandona, é amiga que sempre está por perto. Mesmo que sua mãe esteja distante, sempre é aquela que sente, te protege dos perigos, é aquela que se preocupa com os detalhes, é acolhedora. Mãe, verdadeira expressão do amor de Deus. Mãe, a maior expressão do amor de Deus. Que maravilha, obrigado, Lívia Bandeira, pela homenagem, pela participação aqui no programa para as mamães. Mãe, verdadeira expressão do amor de Deus.